Olá, ano que vem temos novidade na TV Uva. Vamos dar início à série Uva e Vinho. Vamos aproveitar que o consumo de vinho está cada vez mais crescente no Brasil e pela coincidência também do nome Uva, Universidade Veiga de Almeida com a Uva, que dá origem ao vinho e a outras delícias mais. A gente vai ter uma série de programas em que a gente vai falar de vinho, saindo um pouco da questão da formalidade de mais do vinho e passando curiosidades, dicas, algumas informações interessantes para aquelas pessoas que têm curiosidade de saber mais sobre vinho e também para outros que já conhecem, têm interesse em aprofundar um pouquinho, mas falando de uma forma bem espontânea, que torne isso mais acessível, sem aquela formalidade que às vezes um pouco afasta as pessoas do consumo do vinho. Vamos aproveitar então que a gente está numa época em que as pessoas normalmente, mesmo aquelas que não consomem vinho com muita regularidade, mas acabam tomando vinho nas festas de fim de ano. Então eu vou trazer algumas dicas para a gente dar essa chamadinha para o programa, para a série que vai ter mais uma continuidade maior no ano que vem. Para falar então do final de ano, eu queria escolher dois temas mais importantes. A gente tem um período em que um tipo de vinho que é muito consumido em várias festas de fim de ano, nos encontros todos que a gente faz com amigos, colegas de trabalho e de modo geral com família também, e que tem tudo a ver com o Réveillon, a passagem de final de ano, que é o espumante. O espumante no Brasil, então, pelo fato de a gente estar num período no final de ano que é muito quente, o calor, então ele combina mais ainda com o Réveillon, o que não acontece às vezes em outros países que é bem frio nesse momento. Então ele pode não só estar presente na passagem de final de ano, mas também no dia a dia, nessas festas todas. A gente pode ter muitos bons espumantes de qualidade no mercado, favorecidos ainda pelo preço, porque é uma produção nossa. Então é uma coisa que a primeira dica que eu digo é que o nosso espumante é muito bom, e tão bom quanto ou melhor do que outros espumantes importados que a gente acaba sempre achando que é melhor do que o produto brasileiro. No caso do espumante especificamente, a gente tem muita, muito boa opção de modo geral. Fora isso também, a gente pode chamar o espumante, aquele vinho, um vinho que tem uma efervescência, uma efervescência com o método de fermentação natural, que ocorre, provocado, obviamente, mas ele tem que ser chamado de espumante, isso é importante saber, ele tem que ser chamado de espumante normalmente no Brasil, não pode, embora a referência do espumante seja o champanhe, ele só pode ser chamado, o champanhe é só o espumante, o vinho espumante que vem da região específica de champanhe na França. Mesmo que se ele for de outra região de espumante, da França, de produção de espumante, ele não pode ser chamado de champanhe. Mas isso não quer dizer, porque a gente tem o espumante brasileiro, por exemplo, que é feito com o mesmo método, que é um método chamado, ou método tradicional, método clássico, método champenoise, é o mesmo método que é utilizado para a produção do champanhe. E temos também um outro método que se chama charmar. Então, quando você vai comprar o espumante, a primeira coisa que você vai ver é a indicação desse método. Às vezes o charmar não vai ser indicado, porque ele é um método, talvez, inferior ao método champenoise. Então, se ele, mas se não tiver especificação nenhuma, é porque ele é método charmar. Normalmente, quando o espumante é feito com esse método de champanhe, ele vai ser chamado, ele vai ter no rótulo método tradicional, método clássico, método champenoise. Naturalmente, o preço vai ser um pouco mais elevado, mas ele tende a adquirir certos aromas e sabores, um pouco o que a gente chama de mais terciários, né? Que não são só ligados, por exemplo, a um frutado, a frutas cítricas, mas também tendem a ter um pouco mais, aromas um pouco de castanhas, amêndoas, né? Às vezes, um pouco mais maduros, pão tostado. São algumas características que tem no champanhe que pode também existir nesses outros espumantes. Fora disso, a gente tem também o espumante rosé. O mais utilizado e comprado normalmente é o brut. O brut significa para, né? É uma expressão utilizada pelos espumantes para dizer seco. E, embora seja seco, ele não é seco demais, porque o espumante normalmente tem um frutado bem expressivo. Então, é o mais utilizado e ele agrada muito, né? De um modo geral. É o que eu mais recomendo. Embora, apesar das pessoas que não tomam muito vinho, costumam, às vezes, querer um vinho um pouco mais adocicado, Se você preferir, você pode também comprar ou o espumante moscatel, que normalmente é um pouquinho mais leve, tende a um açúcar natural da uva moscatel, ou o demissec, que significa aí um meio seco. Mas eu acho que não é necessário. O brut resolve muito bem e a gente tem ótimas opções que não são secas demais. A gente tem também o espumante rosé, que é outro que também cada vez mais tem sendo produzido. Ele tem um toque mais feminino, porque ele tende a ter aromas e sabores de frutas mais vermelhas, e isso agrada muita gente. Mas, se você quiser, se estiver dentro de uma ceia mesmo de Natal, ele pode ser usado para acompanhar aquelas entradas, frutas, castanhas, né? Ele vai funcionar muito bem. O vinho é uma bebida que normalmente funciona muito bem, ele é muito gastronômico. Diferentemente daquela cerveja que a gente toma, o brasileiro toma muito, a cerveja é leve, mas que a gente toma muitas e vai empapuçando um pouco, junto com a comida, então acaba às vezes ficando meio pesado. O vinho não, ele tem uma característica de ajustar bastante a comida. Ele acaba pedindo uma comida, porque se ele ficar sendo ingerido direto, sem comer, vai ficar muito forte e não dá essa sensação um pouco de ficar meio empanzinado, sabe? O que acontece às vezes com a cerveja. Então, ele é naturalmente uma bebida da mesa, né? De ser compartilhada, de ser uma bebida social e de, além de acompanhar os momentos mais românticos, de várias formas, ele tem essa questão bem gastronômica. E no caso específico do fim de ano, o que a gente come? Tem muita coisa pesada, né, gente? Tem as entradas, até as castanhas, que já tem uma certa untuosidade. A gente tem muitos pratos aí que vão, leitão a pururuca, pernil, rabada, enfim, com os acompanhamentos, farofa, linguiça, salgadinho de entrada, muita coisa mais forte, mais pesada. E aí, o que a gente pode recomendar para acompanhar esses pratos? Uma questão que a gente chama de harmonização. Eu vou falar muito mais sobre isso nas séries, em outros programas, com mais detalhes. Mas nesse caso aí, a dica é o seguinte, normalmente pratos mais pesados, mais estruturados, eles precisam de equilíbrio, de peso, porque não pode ser um prato muito leve, com um vinho muito pesado, vai ofuscar o prato e vice-versa, né? Um prato pesado com uma bebida muito leve, acaba não funcionando muito. Então, a gente tem que tentar uma certa equivalência, tá? De peso, de estrutura. Mas existem três coisas, três características principais dos vinhos que vão funcionar bem com pratos mais gordurosos, que é a acidez, um vinho que tenha acidez, ele ajuda bastante a ajustar um pouco dessa untuosidade. Um vinho também, né, ele ajusta mesmo aquela característica da própria acidez, ela ajuda um pouco na digestão, né, nesse ajuste. A outra questão é o tanino, né? O tanino é aquilo que pega um pouco na boca, como quando você come, por exemplo, banana verde. O tanino, ele está presente nos vinhos tintos, preferencialmente. E quando eles estão mais jovens, os taninos estão um pouco macios, eles tendem a ficar um pouco mais agressivos e até um pouco desagradáveis se eu tomar uma bebida, um vinho muito tânico, né? Ele resseca a boca. Mas quando você pega, por exemplo, um leitão apururuca, algo que tenha justamente mais gorduroso, mais amanteigado na boca, essa sensação áspera que tem do tanino, ela se perde um pouco, né? Você ajusta. Então, aquele vinho que, de repente, ficaria desagradável sozinho, ele fica, né, fica muito bem. Ele vai se ajustar ali, vai se misturar ali, né, com essa gordura e vai funcionar. E, por outro lado, o prato que é pesado demais, ele vai ter essa sensação, né, que vai cortar um pouco essa sensação do peso demasiado da comida. O que bebida que tem de vários vinhos tintos que são vendidos aí, tem uma boa quantidade de tanino, como Cabernet Sauvignon, Malbec, várias uvas, Merlot, todos têm uma quantidade de tanino. Tem uma que se destaca, né, preferencialmente, que é a uva Taná, né, que vem justamente da expressão aí de tanã, né, de tanino em francês. E ela é uma uva que se encontra muito nos vinhos uruguaios, né? Tem vinhos também franceses, mas temos vinhos do sul do Brasil e uruguaios. Então, uma dica aí, ó, tem um prato muito pesado, tal, e eu preciso, então, para acompanhar especificamente aquele momento, pode ser uma boa opção procurar essa uva aí, taná. Outro elemento que ajuda, né, no caso, de ajustar a gordura é o álcool, né? O álcool esquenta, dá uma sensação, às vezes, um pouco agressivo, e às vezes a gente fica até, o efeito do álcool fica demasiado quando o vinho é muito alcoólico, mas se você tem um prato que é mais pesado, isso aí diminui, né, também. E ele faz, então, a gente tem uma possibilidade, se tiver um prato muito pesado, a gente pode pegar alguns vinhos mais alcoólicos, por exemplo, Esses vinhos da América do Sul, vinhos do Novo Mundo, eles tendem a ter uma graduação alcoólica bem puxada, né, como os Cabernet Sauvignon chilenos, Carmener chilenos, Malbec argentinos, vários desses que estão no mercado, né, eles podem também acompanhar lá um pernil, né, mais pesado, uma linguiça, então, ou uma carne mais forte também, que vão fazer bem frente. E aí eu volto para a questão da acidez, que é outro elemento que eu falei, que ajusta com a gordura, e que está presente também muito, né, de uma forma bem evidente no próprio espumante. Então, o espumante, ele também pode, às vezes, embora tenha aquela questão um pouco de uma certa leveza, de ser branco, ele pode, às vezes, funcionar bem com um prato um pouco mais gorduroso, justamente porque ele tem uma acidez elevada. E aí, nesse caso, prefiram os espumantes aí do método mais champenoise, tradicional, com mais envelhecidos, ou o rosê, né, se tiver até um espumante mais tinto também, ele vai funcionar, porque aí ele vai ter acidez e vai ter peso também, vai ter estrutura. Acho que por aí já deu uma dica boa, eu queria desejar, né, feliz Natal, boas festas, ótimas comemorações, muitos vinhos, feliz ano novo e a gente volta com a série U Vivinho em 2016, tá bom? Até lá!